Olá, eu sou o Rodrigo Perret, repórter multimídia da Rede Tribuna, e hoje nós vamos conversar com o Alexandre Pedrone Lobo. Ele é presidente do Sindicato das Agências e Propaganda do Espírito Santo. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Muito obrigado aí pelo espaço e pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui sobre o Festival Colibria. Então vamos falar do Festival Colibria, 37ª edição esse ano. Esse ano que são dois dias, uma edição com dois dias, dia 14 de agosto e dia 15 de agosto. O que está sendo preparado para essa edição? Na verdade são até três dias. A gente tem o primeiro dia onde acontecem as oficinas e isso tudo foi quando o Prêmio Colibri deixou de ser só um prêmio e passou a ser um festival. Então como festival a gente precisa ter outros dias, outros conteúdos também compondo essa grade. E aí a premiação passa a ser o ápice, o momento mais importante, o último dia de fechamento do Festival Colibri. Mas no primeiro dia a gente tem a parte das oficinas, porque só teoria não cumpre, né? A gente precisa da prática. Então a gente tem duas oficinas. No segundo dia, que é o que chamamos de Colibri Summit, né? Onde eu vejo que tem mais oportunidade de crescimento e desenvolvimento desse Festival Colibri. E aí uma grade de seis palestras ali, a partir de 9 da manhã até as 18h30, lá na cidade da inovação do IFES. Mas a gente, pela primeira vez, como Sinapro e Festival Colibri, ocupando esse espaço no coração da cidade ali em Jardim da Penha. Excelente, excelente. Você falou da premiação, vamos falar um pouquinho das categorias? Quais são as categorias desse ano? Quem que está disputando? Como que está essa questão? Cara, é muito legal a gente perceber a cada ano, na composição desse regulamento, a necessidade de ter novas categorias, de a gente fazer essa adequação do festival. Então esse ano a gente tem 22 agências concorrendo. Tivemos um número recorde de 388 peças, 388 propagandas inscritas. E são, na parte das agências, 23 categorias. Eu acho que as novidades aí é o Colibri Social, onde a gente vai destacar as melhores iniciativas de ESG, do social, de sustentabilidade. E a Colibri e o Digital Ação Creator. Como essa é uma ferramenta, uma estratégia que está cada vez mais utilizada pelas marcas para posicionamento, a gente observa o volume de inscrições nos outros Colibris dentro dessa categoria digital. E aí a gente acabou desmembrando o Digital Ação Creator, que aí são essas duas categorias de novidade para esse ano de 2024. Perfeito. A gente tem uma categoria da faixa universitária também? Tem a disputa do pessoal que está na faculdade terminando? Até para aparecer para as agências também, né? Além das agências, a gente tem o Colibri Estudantes. E aí a gente tem esse ano um case trazido pela Gerdau, patrocinadora do evento, que fez todos os troféus também com aço reciclado no Espírito Santo, que levou o case para os estudantes pensarem um desafio de como comunicar a Gerdau. E esse é uma categoria muito importante para a gente, né? O nosso mercado sofre um pouco com a evasão dos profissionais para outras áreas, né? E quando a gente apresenta a oportunidade deles fazerem uma concepção de uma campanha, isso ser reconhecido, ser premiado, a gente acaba atraindo e tendo a atenção dos estudantes para esse nosso mercado que é muito importante. Voltando para a questão das categorias, você citou algumas específicas, mas você também citou que são 23 na parte das agências. Pode citar algumas, por exemplo? Não todas, porque é um de cabeça... É verdade, mas assim, quando a gente fala de TV, então a gente tem TV varejo, aquela que tem preço, que divulga a venda de um produto, e a TV institucional, rádio também, varejo institucional, OH, né, que é a Hour of Home, que a gente tem os audós, os painéis, toda essa categoria. No digital, filme digital, ação com o creator, ações de promocionais, também uma outra categoria. E além das categorias das agências e do estudante, a gente tem o anunciante do ano, que é o cliente que mais investiu no mercado, que mais acredita na propaganda como geração de resultado e de valor para o seu negócio. Categoria dos profissionais, foi algo que a gente trouxe ao longo desses anos de Colibri, percebendo que as agências ganham, os clientes, as campanhas são reconhecidas, mas e os profissionais que fizeram... Quem está por trás, né? Exatamente. E aí a gente passou a pegar os principais, quase todos, setores que compõem uma agência, redação, direção de arte, produção, mídia, atendimento, performance, conteúdo, e criamos uma categoria para premiar esses profissionais. São 11 categorias que envolvem tanto os profissionais das agências, mas também o profissional de veículo, que é aquele parceiro nosso que ajuda a botar aquela campanha na rua. O profissional de marketing, que é quem está dentro do cliente e também nos demanda, aprova aquela ideia com a gente. Então, e o creator do ano. Pela primeira vez a gente abriu isso também para os influenciadores fazerem a inscrição de cases que os apresente como merecedores desse troféu Colibri creator do ano. Então, tem essas novidadezinhas aí que pela percepção do mercado e inscrição das agências, a gente acaba fazendo essas adequações. São quantas agências que estão participando, mais ou menos? São 22 agências inscritas. 22 agências inscritas, perfeito. E você falou sobre os participantes individuais, os funcionários. Tem o número de quantas pessoas estão na disputa? Como está essa questão? Das agências são oito categorias. Então, seriam basicamente entre 60 e 80 profissionais inscritos. Muito bacana, muito bacana. A gente está na 37ª edição, então tem muita história. Como que surgiu o Colibri e por que o nome Colibri? É, acho que quando a gente fala de Colibri, é algo que a gente tem que entender a potência que a gente tem. É o festival mais longevo e mais representativo como o Festival Regional de Criatividade do Brasil. E ele foi concebido pelo Sinapro, entendendo que a importância da gente reconhecer as peças mais criativas, valorizar o nosso mercado e o entendimento também de como o efeito em cadeia de uma premiação como essa traz de valorização. Como a gente falou, a gente percebe um estudante que tem contato com o Festival Colibri querendo estar nessa cadeira, nesse local de criativo e receber um prêmio por algo que fez. Por outro lado, na verdade, a gente tem um cliente que passa a... Pô, quero também esse reconhecimento e investir mais em ideias inovadoras e criativas. E no final das contas, quando a gente faz isso, aquela campanha que você viu, que te pegou, que criou uma relação com você, ela está gerando um resultado em termos de brand, de percepção de valor de marca, de resultado de venda. Então, o Sinapro foi muito feliz em construir esse festival lá em 86, então 37 anos atrás, e ele recebe esse nome pelo Colibri ser um dos ícones da cultura, do Espírito Santo. Então, assim, deu-se a criação do Festival Colibri. E eu estou sabendo também que vai ter uma homenagem durante o evento, Cacau Monjardim, uma medalha, como que vai ser isso exatamente? Todo ano a gente escolhe um profissional, alguma pessoa que foi muito importante na história, na trajetória da publicidade capixaba. E Cacau Monjardim foi esse cara, né? O jornalista, comunicólogo, empresário, fundador da primeira agência do Espírito Santo e criador da célebre frase Moqueca é capixaba e o resto é peixada. Aquela que ninguém esquece. E, então, essa homenagem a gente concede a alguém que tenha essa representatividade e essa importância para o nosso mercado. A gente mantém um mistério sobre quem é essa pessoa, até para poder levar as pessoas ao evento, né? E fazer essa revelação lá. Para a própria pessoa também vai ser uma surpresa? Ela tem que saber porque ela é convidada, né? E a gente tem que garantir que ela vai estar lá. Mas para o mercado em si, a gente vai fazendo esse mistério gostoso, né? Que todo mundo gosta de soltar alguns teasers, mas fica para o dia lá a gente revelar quem vai ser esse homenageado da medalha Cacau Monjardim. E como é que faz para ir para o evento, para o evento desse dia 14 e do dia 15? Como que é exatamente? Tem que se inscrever em algum site? Como que é essa inscrição, no caso? Legal. Tudo está lá no site festivalcolibri.com.br. Lá você consegue fazer a sua inscrição para qualquer dia. Dia 1 e dia 2. Oficina e conteúdo gratuito, acessível a todos. A gente tem até um happy hour no final do segundo dia. E para a premiação, que é uma programação noturna, buffet completo, comes e bebes liberados, a gente tem um valor de ingresso que também é adquirido através desse site do festivalcolibri.com.br. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do Alexandre. Quem é o Alexandre Pedroni? Fala um pouquinho da sua trajetória, além de ser presidente da Sinapro. Bom, a minha trajetória começou, na verdade, no design, que é a minha formação. E aí eu concebi, ao longo dessa trajetória, a Agência Chuva, né? Uma agência que está entre essas participantes do Festival Colibri. E quando eu percebi que o Sinapro precisava de uma renovação, de alguém que tivesse com uma energia, porque acaba dedicando muito tempo... O Festival Colibri é uma das atividades que a gente realiza ali. Eu falei, cara, eu acho que é um desafio para mim. Eu acho que eu preciso devolver isso a quem iniciou esse movimento. Então, foi assim que eu entrei, lá em 2018, como um diretor de planejamento do Sinapro. E aí fui me aproximando, entendendo das necessidades, e vi que tinha condições da gente trazer, principalmente gestão, para uma entidade que tem uma importância que tem de regulamentação do setor, de estabelecer bons critérios, de trazer um conteúdo relevante, de auxiliar as pequenas e médias agências a se desenvolverem, porque não adianta achar que se eu crescer e meu concorrente não crescer, isso é bom. Isso acaba puxando o mercado para baixo. Então, nesse olhar de mercado forte, é que eu assumo essa cadeira. Estou no meu segundo triênio de gestão e está sendo um prazer aprender, porque eu aprendo demais nessa relação. Tenho um canal aberto com quase todas as agências, isso é muito rico e importante para que faça uma gestão para todos, e não em detrimento de alguma causa específica para um ou para outro. Então, foi assim que eu fui abduzido por esse universo da publicidade e acabei me apaixonando. Hoje, não me vejo em outro lugar. E foi assim que eu cheguei até aqui. E é isso. Eu queria agradecer, Alexandre, pela sua participação, pela sua disponibilidade, disponibilidade e a gente se vê no Festival Colibri. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui, falando de Sinapro, falando de Festival Colibri, esse evento icônico da publicidade capixaba. E espero ver vocês lá também. É isso aí. E esse foi o Estúdio Tribuna Online, e essa entrevista está disponível no Jornal da Tribuna, no Portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e também nos nossos tocadores de podcast. E esse é o Estúdio Tribuna Online.